Oi Simers, voltamos aqui com mais um episódio de Bebê de Azê, aqui do nosso canal Denessa Gamer. Gente, até que enfim eu lembrei de trocar aqui as roupas de nossa Angélica, as roupas não, na verdade eu só troquei, é a roupinha casual, como você pode ver aqui, né, e ela tá gravidinha, que a gente engravidou lá no episódio anterior, então vocês podem me deixar nomes com a letra L, e vocês se lembram que apareceu esse rapazinho aqui, esse Thomas, eu falei que eu ia dar em cima do Thomas, já pra deixar, mas ser uma próxima vítima, pra ser papis, é, dos nossos filhos, e você é Thomas o quê? Thomas Magnão, então vamos lá, vamos, uma apresentação amigável para o Thomas, Vamos, olha, que eu faço uma apresentação, ixi, mania, pior, é que a nossa Karine, tá ruim aqui, viu gente, tá péssima, depois ela vai vir aqui, então ela vai alimentar, amamentar, você saia daí, senão ela vai poder fazer nada, pode vir pra cá, você também, pode vir pra cá, porque você não, só você, porque senão ela não vai conseguir ir lá, nossa, queimaram aqui o negócio, olha que feio, tá, chega de bater papo, vai, senão vão levar ela da gente, vai lá, olha a barriguinha tá já crescendo, Que legal, é, dá uma madeira pra ela, ó, dá uma madeira, depois troca a fralda, e depois conversa um pouquinho com ela, porque ela é que filha de Deus, né, ela é filha de Deus, e aí sim, você volta aqui nesse nosso Thomas aqui, pra gente continuar dando em cima dele, dando em cima não, dá grande notícia pra ele, e aí, vamos tentar ser amigável primeiro, amigável, conhecer, nossa, isso aqui tá péssimo, olha, vou pedir para o Hugo reparar, o Hugo tá animado a reparar ali, o Hugo, aqui, ficar gastando dinheiro aqui, não, você acha? Tem condições. Você não vai reparar, o Hugo, o que eu pedi pra você fazer? Faça o que eu mando, vai reparar ali, o Hugo, Angélica acaba de saber que Thomas tem os seguintes traços, pateta, ah, ele é um pateta, tomara que o filho que a gente for fazer com ele em breve não grita pateta também, né, vamos lá, faz um elogio sincero, ai, como é bom saber que você é pateta, seja engraçada com ele, uma piada interna, isso, e você, e você, Igor, você fez a lição de casa, né, deixa-me ver aqui, se ele fez a lição de casa dele, ele tá excelente, hein, é, lição de casa, ensino fundamental, fez, fez, então você podia, o que o outro que tá fazendo? Jogando? João, Vitor, não é pra jogar, ai, tem gente ligando aqui, quem tá ligando aqui? Leonardo Trindade, tá, vamos receber a chamada, Ei, Angélica, sou eu, Leandro, você quer ir a um encontro comigo? Não, 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 a gente já engravidou, você é o quê? Deixa eu ver, ei, Igor, sou eu, Paulo, você quer vir a minha festa de aniversário? Gente, eu não me lembro se o Igor, cadê o Igor? Eu não me lembro se o Igor é filho do Paulo, não, o Igor é filho, ó, Paulo, seu filho aqui, você não tem filho ainda aqui, não, Paulo? Não, 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 ninguém passou a festa de aniversário, não, não, não dá, não dá, não dá, João Vitor, deixa eu ver como é que você está indo na escola aqui, amigo, deixa eu ver, você está excelente, mas, tá, deixa eu ver o que você pode fazer aqui, vai, cadê, cadê? Não dá pra tirar mais, pratica a digitação, faz uma coisa que vale a pena aí, por favor, porque o nosso, o Igor não, o João Vitor, porque o nosso Igor está ótimo, mas o Igor precisa pegar a habilidade de alguma outra coisa, putz, devia ter colocado ele pra consertar ali, né? Droga, não sei se ele consegue consertar, vai ver aqui se você encontra pra gente um dinheiro, ai, me falaram, gente, assim, pra mim, é, colocar, é, quando for passear, passear com eles, né, que aí eles vão adquirindo habilidades, eu acho que eu vou fazer isso hoje, nesse episódio, gente, vou passear com eles, porque ainda é uma hora da tarde aqui, acho que é isso que eu vou fazer, deixa só, primeiro, o nosso Igor cavar aqui, vamos ver o que ele vai encontrar aqui, vai lá, Igor, pra gente poder sair, vou levá-los no parque hoje, o Igor agora ficou bem, não sei o que ele tinha, hum, a turquesa, a turquesa dá dinheiro, hein, vamos ver aqui, turquesa, quanto que vale a turquesa, ah, só isso? Pouco, pouquíssimo, mas tudo bem, vamos ver só pra ver se ele adquire alguma habilidade aí, já tem essa habilidade de pesca? hum, creio eu que já, bom, vamos lá, Angélica, você já bateu bastante papo com ele, como que é o nome dele mesmo? o nome dele é Thomas, né? então depois você chama Thomas aqui, dá uma paquerada aqui, só pra ver aqui, vou colocar aqui mais romântico, oferece rosas pra ele, só pra ele ficar na nossa lista de paquerinha, isso, vai, tá, agora tchau, viu, amigo, porque eu quero passear com os meus filhos, porque hoje é sábado, vamos passear aí, Angélica, Angélica, vamos passear com os nossos filhos, com todos, porque o Cimezinho me disse que se eu levá-los para passear, eles adquirem habilidades, e eu vou levar eles na biblioteca, gente, porque lá eles vão ver, vão fazer alguma coisa que vale a pena, vamos lá, tá, até que enfim, eles vão conhecer de um lugar novo, Karine foi mandada para a creche aqui, bom, vamos ver aqui o que vocês podem fazer aqui, meus amores, hum, deixa eu ver, hum, aqui é só comer, é? aqui, aqui, que legal, vamos vir aqui, sentar-se, você também pode sentar aí, aqui, experimentar, eu acho que vocês não podem, não, vocês não podem, vocês são crianças, mas vocês podem fazer amizades, vem aqui fazer uma apresentação amigável, você também, João Vitor, vem fazer aqui uma apresentação amigável, vamos lá, garotas, vamos lá, pessoal, vamos lá, pessoinhas, Angélica, eu acho que você vai poder experimentar, você tá grávida, Ah, meu Deus do céu, é essência, isso aí, só essência mesmo, se essa essência, acho que tem problema, eu sei, que bonitinhos, olha, gente, e que habilidade que eles vão adquirir aqui, não tô vendo nada, ah, tem aqui a parte de cima, olha que legal, eles podem vir aqui, deixa eu ver aqui, só pra ver, não ver não, quero que eles façam alguma coisa, aqui os meninos, olha, gente, deixa eu ver, hum, vem você aqui, Igor, vem, fazer uma apresentação amigável, isso aqui é o que, ele não pode pintar, ai, que droga, eles poderiam poder pintar, né, gente, não podem, ele pode desenhar, formas, você também vem aqui, desenhar, formas, isso, vamos ver se vira uma habilidadezinha a mais, aqui, não sei, não sei, vai, vai lá, corre, 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 eu acho que não dá, porque a menina tá aí, né, deixa eu ver, pra ter papo, ah, ela quer, ele quer desenhar formas, dá pra você sair daí? É, né, ele quer desenhar formas, né, é sentar-se, nossa, nem bater papo, ele quer bater, manda lá, bazar, é, você senta ali, ah, só essa cadeirinha aqui, isso aqui não tem muita graça não, o que eles podem fazer aqui, só ver, tudo aqui eles só podem ver, e depois você sentar, você desenha ali, vamos ver se você consegue desenhar alguma coisa, Angélica, Angélica tá ficando doida aqui, mano, o que que é isso, hein, aqui eles não tão conseguindo fazer muita coisa aqui não, aqui não tem muita coisa pra eles fazerem, gente, eu não tenho nada de tão interessante, só ver, 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 e mais nada, olha, que coisa, ah, não, eu queria que eles adquirem habilidades aqui, bom, bom, legal, ok, tem uma coisa aqui, peraí, aqui, opa, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, o Hugo, se ele tá bem na escola, desempenho dele tá bom, ah, ele precisa adquirir uma habilidade, então vem produzir aqui uma escultura, pode ser uma escultura de cabalo, isso, vai lá, deixa a sua mãe aí, fumando aqui, não sei o que que ela tá fumando ali, bebendo, cheirando, sei lá o que que ela quer, ah, meu Deus do céu, vai lá, como é que sua mãe já não tá mais ali, é noção de que ela vai parar, ela já vazou na neblina, vou colocar ela pra pintar aqui, pra pintar, olha, peraí, calma aí, vou colocar ela pra pintar aqui, é, e vou colocar o Igor, é o Igor que tá piorzinho aqui, deixa eu ver gente, rapidamente, o Igor tá excelente, só que ele precisa adquirir algumas habilidades, então ele vai vir aqui, e vai arrumar, cadê? aqui, aqui saindo a Angélica, pra lá, Angélica, o que que foi? fechou aqui, olha a cara dele, Angélica, minha filha, vem aqui, o que que eu mandei você fazer, Angélica, olha, será que dá pra gente vender isso aqui, é dos outros, mas será que a gente vai vender? o que que é isso aqui? o que que ela ia fazer? deixa eu ver, mas não fala, os meninos não conseguem fazer nada, só dá pra ver, vai, sentar-se ali, ah tá, ele que vai sentar ali, a gente já tem, gente, o nível, o nosso, o Igor já tem nível de carpintaria aqui, já tem, o que faz o que aqui? nossa, você pode fazer nada, só ver, 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 tudo é ver, desenhar, formas, desenha formas aí, vamos ver, se adquirir alguma habilidade diferente, desenha formas, vai logo, tá de brincadeira aí comigo, vai lá, né, só desenha mesmo, que triste, adquirir habilidade de criatividade, adquirir sim, ó, ah tá, agora ele já tem mais uma habilidade, deixa eu ver aqui, atingir o nível 4, tem uma habilidade, qual que é a habilidade, que ele tá quase adquirindo nível 4, ah, então social, deixa eu ver aqui, se ele conversa com alguém aqui, vem aqui, vou tentar apresentar a sua amigável, lá, com isso aí, colocar seu irmão, pra desenhar aí, vira aqui, sentar-se, vai, sai daí, sai daí, Igor, Igor, vira aqui, vira cá, aí, Igor, então vem aqui, o que que tá acontecendo, ficou bugado aí, Igor, ai meu Deus do céu, então continua formas, eu acho que tem que continuar formas aqui primeiro, creio eu que sim, não sei, que loucura, bom, mas a gente criou habilidadezinha ali, né, é, a outra aqui já tem todas as habilidades, não tem problema, bom gente, eu acho que já deu pra, pra eles se divertirem um pouquinho aqui, né, cadê o Hugo, ele tá aqui admirando, ó, que legal, as paisagens, o Hugo, tá admirando as paisagens aqui, de boa, bom, agora vamos ter bastante pessoas aqui, pra, pra colocar um jeito que eu vou paquerar, bom gente, então é isso, nesse episódio aqui, não tivemos lá, não tivemos lá grandes coisas, mas a Angélica já tá com o barrigão aqui, não sei, como é que vai ser essa gravidez aí, continue me deixando nomes, sugestões de nomes, com a letra L, tá, para os bebês de Angélica, e é isso, até o próximo vídeo do nosso canal, Denissa Game, não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comentem, tá ok, para fazer parte aí do nosso canal, um super beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau, nada, não farei fazer chegou будes, aqui,